Aí eu olho vocês duas vezes também, vai Eu perguntei a São Bento Baixinha, a primeira é baixinha, vai lá Porque todo madeiro tem um fundamento A segunda parte é lá em cima, ó Eu perguntei a São Bento Leva lá, levado Porque todo madeiro tem um fundamento Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento Eu perguntei a São Bento Leva, leva, leva Porque todo martelo tem um fundamento A energia tá boa, tá bom, tá bom Agora, vai Eu perguntei a São Bento Leva lá, levado Porque todo martelo tem um fundamento Ele não soube responder O que eu fui lhe perguntar Só me disse camarada A maldade está no olhar Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento Eu perguntei a São Bento Eu perguntei a São Bento Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento É agora, é agora É agora, é agora, é agora É agora Eu perguntei a São Bento Eu perguntei a São Bento Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento É agora, é agora É agora, é agora Eu perguntei a São Bento Porque todo martelo tem um fundamento É agora, é agora, é agora